Eita, lugar bonito essa chapada dos Guimarães, viu? Pena que o vídeo não reproduz o que meus olhos veem. Que é bonito demais. Fresco, não é calor. E fica a 60 quilômetros da capital. É o quintal da gente, né? Época de universitário eu vinha todo final de semana aqui. Época que o álcool, o etanol, na verdade, na época ainda se chamava álcool. Tava inacreditáveis 97 centavos o litro. Eu tinha o Uno Flex. Rapaz, era bom demais, velho. Aí, pra Copa do Mundo, fizeram de... Que é um balneário, natural, né? Aí, pra Copa do Mundo, o que eles fizeram? Licitaram pra reforma desse balneário. Eu acho que Copa do Mundo da próxima vez, né? Porque 2014, nada, não tem nem 1% pronta essa porra aqui, ó. Colocaram os tapumas e vazaram a empresa, filha da puta. O balneário funcionava, gente. Tomava banho aqui, a famosa salgadeira. Aí... Os caras fecharam pra reformar, pra ficar pronto, pra... É... Os turistas, né? Pra o pessoal conhecer mais o Mato Grosso aqui, da gente. Nosso... Nosso cartões postais. Enfim. Fudeiro com o nosso balneário. Meus parabéns à empresa responsável e ao governo. Que também não pode tirar a culpa deles. Olha que visão. Estamos chegando aqui agora no Portal do Inferno. Vou tentar passar em pé pra vocês verem. Olha. Esculpido pela natureza. É muito lindo, cara. Olha como fica alto aqui. Parece que estamos chegando na praia, né? Olha lá. Dá uma olhada nisso. Deixa eu levantar da moto aqui pra ver, ó. Galera, andar 90, 95, 100 km por hora, olha só. 24 km por litro. E já andei 60 km. Não saiu nem do tanque cheio ainda. Muito boa. Muito econômica essa moto. Chegando ali no Portal do Inferno. Vou filmar pra vocês. Quebra-mola. Aqui é bem fechado mesmo. Vê se eu consigo filmar pra vocês aqui de cima, ó. Ó. Beleza? Estamos chegando aqui na cidade. Segundo vídeo. De vários que eu vou fazer aí pelo caminho. Tá chegando no canal agora? Se inscreva e compartilha esse vídeo. Dá uma força pra gente aí. Se você é novo no canal também, além de se inscrever e compartilhar o vídeo, dê uma olhada nos meus outros vídeos que tem muita informação a respeito da MT-07. Alguns comparativos com outras motos. Teste no dinamômetro com a MT-07. Enfim. Conteúdo bem bacana aí pra quem tá afim de comprar a moto. Comprou a moto e tá querendo saber como que ela é. Tem informação sobre o painel. O que que funciona esses botões. Não é só pra ficar passando de lado a lado. Tem segredo no painel. Dá uma olhada nos meus vídeos aí que vocês vão gostar. Beleza? Tentar fazer de forma mais... De uma forma que vocês continuem gostando do vídeo, compartilhando. E dando aquele joia. Dando aquele gostei no vídeo. Beleza? Então até o próximo vídeo.